E aí, moleque cara do canal do Big Car, do Kaique Silva Vlog, logo seguinte, tá eu e o mundo aqui na comemoração do Felipe, aqui no shopping, e é o seguinte, vai começar um novo quadro do canal, e o novo quadro, não é seu nome, tá ligado, mas como eu sou um seguidor do legado, o seguidor do Ziz, tá ligado, eu vou montar um quadro fazendo todas as coisas que o Ziz fez, pelo menos as coisas que foi registrada, e com certeza aquele cara viveu muita coisa que não foi filmada ainda, tá ligado, e vou começar agora na escada volante do shopping, cheguei. 24 horas, no ar, aonde a gente vai achar uma roda de conveniência essa hora, e aí, domingo, a mãe teu louco, carai, viveu o legado, porra. Estadio. E aí? Gente. Deixa comigo não, hein. Que suja, né? É. Voando! Hã? É recusão? É? É, é ecusão? É grandfather aqui, nem o deixe de tomar? Ele não... ele não faz com o recusão, não sintica... Você complementou ainda? Comete ele assim ó... É, é eh! vira a casa também para ele, não estou com medo vai, agora eu vou gravar estou aqui sentado, vou gravar sentado, fica aí Felipe eu vou gravar eu vou gravar eu vou gravar aqui é bom para você fazer o cara é o cara na vida dele, as coisas fluem tudo, o tal mágico, ele fez tudo de uma vez sem cortar, a gente estava cortando o vídeo umas 90 vezes e nem uma vez estava dando certo quase foi atropelado quase foi atropelado quando o cara nasce com brilho a vida do cara foi natural avião é windinguозado, com esse novo aqui nós estamos onomatando a marra-me,口 isok ligado? fechou a porta, mas ele falou a janela ok, agora? tá danificando resin agora não chegou lá O que é isso? Estou aqui com estano? Estano é o rosto. Estano é o Z-Ball? Estano é o Z-Ball? Z-Ball ... Mar... Ciccotch! Fica te metendo louco Em outro ambiente Em outro ambiente 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 Outro ambiente